Converse com sua médica, pega uma ficha no posto, hein? Aí daqui a pouco sabe o que acontece? Você não toma engravida. Tem um vídeo aqui, vocês veem o vídeo, é até uma comédia que eu faço, e é uma comédia certa mesmo, hein? Aí o marido é, amor, 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 você engravida. Não, não engravida não, amor, ela disse que é pra gente orar, entendeu? Também pedi ela pra orar pela gente na hora, entendeu? Aí, mas não precisa não, na camisinha nada, amor, nem saco de geladinho, nada. Oi, amor, e aí, o que foi que aconteceu? Não vai vir pra casa agora, não? Tá no trabalho ainda, mas já é tarde. Pra que que eu fui tomar aqueles conselhos, creio em Deus, Pai? Misericórdia. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino pra receber todas as notificações e compartilhe. E aí, povo santo, tudo bom com vocês? Estou aqui, mais uma vez, no mesmo cenário, com a mesma blusa, que é a blusa mais fresca, né? Pra poder fazer o vídeo. E também as meninas já disse que combinou bem aqui com o cenário, né? Glória a Deus por tudo. Gente, eu quero fazer um alerta aqui, é, sobre, não vou pregar. Eu só quero fazer um alerta aqui pra mulherada e pra os maridos também. Bem, eu quero que vocês analisem muito bem o que é que eu vou falar pra vocês, né? Eu quero falar aqui, primeiramente, sobre o jejum, que muitas pessoas estão ensinando aqui na plataforma, né? Muitas pessoas induzem a pessoa a fazer jejum. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Tem vídeos aqui, sobre o jejum. Tem canais aí, né? Canais de potência. Canais de homens de Deus, de mulheres de Deus, que pregam verdadeiramente sobre o jejum. Não vou estar aqui dizendo o que é o jejum, como você vai fazer o jejum e tal e tal. Gente, mas pelo amor de Deus. Cuidado com esse jejum que estão ensinando a vocês fazer pra se abster de água. Presta bem atenção que eu vou dizer pra vocês. Viu? Até você que não me segue, que segue as pessoas que estão ensinando a você fazer jejum. Você tem um pastor? Você tem uma igreja? Você tem uma congregação? Eu vou dar um conselho a você. Pare de estar seguindo o povo que fica aqui na internet, dizendo que você tem que fazer jejum assim, 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 pra você alcançar a bênção. Eu não vou entrar nesse assunto. Eu só vou focar nisso aí por causa da sua saúde. Maior parte do nosso corpo, se você souber, é composto por quê? Por água. Você sabia que quando você sente sede, eu tô falando aqui com você, já tô com sede. Você sabia que a sede não é pra você sentir? Porque quando você sente a sede, é porque o seu corpo, ele já está pedindo a hidratação. Não é pra você sentir sede. É por isso que os médicos recomendam, no mínimo, você consumir 2 litros de água por dia. Que é raro a gente fazer isso. Eu mesmo sento ali pra costurar, boto aquela garrafa de iogurte, assim, cheia de água. E aí eu bebo, bebo, bebo. Quando eu vejo, parei de beber, não bebo nem 2 litros. Que é o certo é você beber. Então, uma pessoa chega na plataforma e diz pra você fazer jejum e você se abster de água. Meu amado, cuidado. Fizeram um tal de um jejum por aí, que disse que ficaram 3 dias sem água e sem comida. Eu vou dizer pra você que isso é mentira. É mentira que essa pessoa fez isso. Pode botar aí nos comentários, encalte seguidor. Você ficar 3 dias sem água, você já vai parar na emergência. Você desidrata. Você tá me entendendo? Você já desidrata. Se você quer fazer um jejum, ah, eu vou ficar um período sem beber água, meu bem. Olhe lá o tempo. Procure um médico, meu amado. Procure um nutricionista. Você pode se abster, sim, de algum alimento. Pra quem anda fazendo jejum, né? Pra quem anda. Porque essas pessoas que acham que vai fazer o jejum pra Jesus salvar. É, é, eu tô falando já isso. Já que você quer andar na prática de fazer, pra achar que sua salvação é através do jejum. Entendeu que isso não é, isso é coisa do diabo. Mas você que faz o jejum. Eu tô falando aqui por causa da sua saúde. Você preste muito bem atenção no que é que você tá praticando. Porque o corpo não pode ficar desidratado. Você pode pegar uma fraqueza, você pode pegar uma desidratação. E tem uma pessoa aí na internet que ela fica ensinando a pessoa a fazer jejum e não beber água. A pessoa não sabe do metabolismo da outra. Não sabe da condição de saúde da outra. Não sabe se a pessoa toma um medicamento ou não. Aí fica as incautas. Tudo lá. É, irmã, eu fiz, eu fiz assim, meio dia. Mas eu pretendo ficar quatro dias sem beber água. Fique, minha filha. Fique. Fique esses tempos todos aí. Se abstenha da água. Meu Deus do céu. Entendam, gente, o que é graça de Deus. Existem pessoas que não podem fazer certos tipos de jejum. Quanto mais se abster de água. A pessoa ensina. É muito fácil, meu bem. Eu abri uma campanha aqui. Vamos abrir uma campanha aqui de jejum. Você tá dentro da minha casa pra saber se eu fiquei três dias sem beber água? Hum? Eu tô falando com vocês aqui. Minha boca fica seca. Eu uso aqui, ó, o protetor nos lábios. Um batom cor de boca. Por quê? Porque minha boca seca. Geralmente você que tá fazendo vídeo. E eu tô tomando medicação pra poder, pra menopausa. É, é, é. Aquele amor, a miura. Tô tomando. Isso deixa a gente com a boca seca. Hein? Imagine a pessoa ficar três dias sem beber água. Ou um dia inteiro sem beber água. Porque está induzindo a você a... Que seu jejum só vai funcionar se você não beber água. Minha querida. Tem um vídeo aqui da mensageira de Deus aqui, ó. Hum, que tá a Bíblia e tá o versículo na frente. Vai ler ali aquele vídeo. Clique nesse vídeo e entenda o que é que Deus quer de você, meu bem. Minha querida, meu querido. Pare com isso. Converse com teu pastor. Não fica seguindo gente de internet pra você saber o que é que vai fazer através da pessoa, não. Meu bem, você tem sua congregação, tem seu pastor. Procure lá o seu líder, a sua líder. Converse. A gente aqui pode orientar, sim, a pessoa, alguma coisa e outra. Muitas pessoas me procuram pra saber alguma coisa. E eu falo, mas eu digo, cara, do seu pastor. Se você tem um pastor, vá pra sua congregação, conversa com seu pastor. Pelo amor de Deus, será possível? E fica aquele povo lá nos comentários, gente. Com a falta de sabedoria. Não estuda a palavra. Pega a palavra pra falar o que não tem nada a ver. Aí vamos partir agora pra o contraceptivo. Porque se você tomar o anticoncepcional, você tá abortando o filho. Quem foi que disse isso, gente? Pelo amor de Deus, isso não existe. Meu bem, se você me perguntar, Cátia, o anticoncepcional faz bem a mulher? Gente, remédio nenhum faz bem a mulher, não. Faz bem, não. Realmente, com o decorrer do tempo, a pessoa pode contrair um cisto no ovário. A pessoa pode contrair alguma coisa. Não é bom você ficar tomando aquilo. Existem outros métodos. Existe a camisinha. Eu conheço pessoas que não podem tomar injeção, não tomam o contraceptivo, vomitam, enjoam e usam a camisinha. Mas quem disse a você que o contraceptivo você tá abortando, gente? Gente, pelo amor de Deus, vai estudar a ciência. Pega a ciência e vai estudar. Procura os médicos e pergunte. O contraceptivo é pra impedir que o espermatozoide, que ainda vai ali fecundar o ovo, ele enfraqueça, ele não consiga. É uma interrupção. Já tá dizendo, é uma interrupção. Não está dizendo que já tem um embrião ali. E vai matar o embrião. Sabe por quê? Porque eu engravidei, eu tava tomando um remédio anticoncepcional. Só que no dia eu falhei. Mas depois eu tomei o remédio. Que não tem nada a ver. Que eu não tinha a mente ignorante. Eu achava assim. Porque eu não tomei num dia, no outro eu ia tomar, fazer efeito. E eu tava grávida. Não teve sequela nenhuma na criança. Pelo amor de Deus. Aí ficam. Vá orar. Ore a Deus. Ore a Deus. Que Deus vai trancar a sua madre. Sabe por que muitas vezes trancar mesmo? Porque vocês ficam com tanto medo. Que é isso que acontece. Aí fica. Meu Deus. Eu não quero. Eu não quero. Ai meu Deus. Eu vou orar pra não ter filho. Quando nem assim enche a casa. Aí pergunte a uma dessas pessoas que ensinam isso a você. Que não é pra você se cuidar. No dia que faltam as cestas bases com leite pra dentro de sua casa. Se eles ajudam você. Minha querida. Se você perguntar. Cátia. Você me indica. Eu ficar tomando um anticoncepcional. Eu não. Eu não. Eu não. Porque eu sei que não é bom. Entendeu? A pessoa ficar se enchendo de remédio. Mas faz um controle da natalidade. Meu bem. Procura um posto. Veja lá. Tem as meninas que explicam. Tem médico. Tem o controle da natalidade. O que é que você pode fazer. No mundo de hoje que nós estamos vivendo. Pra estar se botando filho, filho, filho no mundo. Hein? Aí eu digo pra você. Minha mãe teve 18 filhos. Hein? E vocês acham que era porque ela queria ter pari tanto filho assim? Não. Porque era pegar. A mulher engravidava. Pegou, engravidou. Pera aí do festa. Aí fica esses canais aí. Dessas mulheres. Que ficam pregando aqui. Dizendo pra você que o anticoncepcional é abortivo. A pessoa que não tem um entendimento na ciência. Eu não sou médica não. Mas eu não sou burra. Pegue aí os vídeos de médicos. Procure um médico quando você... Você não vai no médico não, mulher. Vá lá. Fazer um exame. Pergunte o médico. Doutor, isso aqui é... Ah, não. Porque Deus é que revela. Que Deus revela, rapaz? Que maluquice é essa de vocês? Que se você tomar um contraceptivo, você tá abortando um filho? Um contraceptivo é pra interromper. É pra não acontecer mesmo um aborto. É pra justamente não acontecer. Por que não acontecer? Porque no momento em que a mulher muitas das vezes engravida, aí não quer, aí vai lá tomar remédio. Pra poder até botar pra fora. E ali é uma maneira de você tá evitando que uma vida venha. Não existe isso. Como a mulher falou aí da túnica. Que é o embrião tá ali e o contraceptivo. Não existe isso. Vai estudar. Pegue um assunto. Procure aí no Google, no YouTube. Se contraceptivo faz isso. Pelo amor de Deus. Aí fica ensinando as coisas erradas a pessoa. Agora, você não pode usar, não quer. Tudo bem, é um direito seu. O corpo é seu. Não é legal mesmo a mulher ficar se enchendo de medicamento. Mas você quer comparar, meu bem, você com um homem que é o seu marido. Que é aquele homem que você namora, que você tem sua relação sexual e tal e tal. Do que uma mulher que viveu com... Tinha mais de cinco, seis homens por dia. Hein? E tinha que tomar remédio porque tinha medo de engravidar. É muito diferente, meu bem. Uma pessoa que viveu na prostituição. Que ficava ali tomando injeção. Remédio, 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 remédio. Cria sim. Sabe o que é que diz? Que ficou doente por causa do remédio. Não, ficou doente por estar pegando um e outro. Cinco, seis homens por dia. Você acha que uma mulher dessa vai ter saúde? Como? Ela pode estar se achando toda bonitinha, gostosinha ali. Mas quando parar aquela vida, pronto. Aí aparece as doenças tudo. Isso é quando não já está acumulado ali dentro. Como muitas que a gente vê aí, né? Que foi para os pés de Jesus na carreira porque estava com cisto, estava com mioma, estava com câncer no útero, com nódulo, com isso, com aquilo. Consequência de quê? Foi o contraceptivo? Pelo amor de Deus, minha filha, você aí que toma o seu contraceptivo. Você não está se sentindo bem? Você está achando que isso aí está podendo... Até não, eu estou abortando o filho, está botando o filho para fora. Vá para o médico. Converse com sua médica. Pega uma ficha no posto. Ó, doutora, porque meu pensamento... Eu estou achando que não está legal. Eu sou cristã. Não estou querendo tomar mais o contraceptivo que na minha mente está. Converse com a médica. Para com esse negócio de estar ficando seguindo gente no YouTube, hein? Aí daqui a pouco, sabe o que acontece? Você não toma, engravida. Tem um vídeo aqui que faz isso. Eu vou deixar aqui no topo, na descrição, para vocês verem o vídeo. É até uma comédia que eu faço. E é uma comédia certa mesmo, hein? Aí o marido é amor, 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 você engravida um, engravida duas, engravida três. Daqui a pouco você não sai mais para lugar nenhum, está dentro de casa, não se arruma mais, não se cuida. Por quê? Porque foi Jesus que revelou que não quer que você encha a casa. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não abrir a mente de vocês e ficar seguindo esse povo aí, vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês. Aí depois, quando o marido largar, abandonar, vocês ficarem tudo dentro de casa, só tomando conta de menino, feia, sem se cuidar, sem nada. Procure esses canais aí para ver o que é que eles vão lhe dizer. Procure. O que é que vão lhe dizer? Vai estudar, minha amiga. Estudar. Quando a Bíblia diz a letra mata, não é a letra você estudar, não é a lei de Moisés, viu? Para com isso. Não se compare. A pessoa já ficou no mundo, hoje está diferente, não é mais prostituta, não é mais nada. Então, mas eu poderia dizer, sabe o que foi que me causou isso? Foi a quantidade de pessoas que eu fiquei, foi a quantidade de homens que eu andei, a quantidade de relações sexuais que eu tive. Não fala, mas vem falar que foi para o carro, tomava remédio. Aí aquela moça que está ali, muitas vezes casou, o marido está desempregado, ela não está empregada. Aí induz a pessoa a parar, aí engravida o menino, passa fome. Aí vai botar criança no mundo para sofrer. Não existe isso não, meu bem. Tira isso da sua mente, viu? Porque o contraceptivo é para impedir que o espermatozóide fecunde o óvulo. Não tem nada a ver com o embrião que já está ali. Não existe isso. Até mesmo por quê? Se já está ali, porque o remédio não fez efeito, que foi como no meu caso. Entendeu? Então não existe. E mesmo depois tomando, não vai causar dano nenhum. Porque você depois vai saber que já está, eu estou dizendo, depois tomando um comprimido. Aí você já está sabendo que está grávida, você não vai mais tomar. Mas aí já engravidou. Entendeu? Mas não quer tomar o remédio, não faz bem a saúde. Tem outras maneiras de você evitar. Viu? Mas não fique nessa não. Crescer e multiplicar, pensando que Deus quer isso para a sua vida. A palavra não foi para mim nem para você. E que Deus abençoe a todos. Bom, minha querida, é um prazer enorme falar com você. Eu estou precisando de uns conselhos. Mas primeiramente eu queria saber o que é que eu faço para entrar no seu grupo. Mas antes disso, eu queria te pedir uns conselhos. Depois eu entro lá no grupo para participar daquelas orações que tem lá, aquelas bênçãos que tem lá no seu grupo. É muita coisa boa, muita pessoa legal que já me disseram. Aí eu quero pedir um conselho. Hein? Não, é sobre o vídeo que você botou sobre contraceptivo. Que não pode, né? Porque assim, eu não leio muita Bíblia. E aí, porque eu acho que não precisa. Porque quando tem uma pessoa como você, assim, que ensina, né? Que prega, que está ali para fazer os vídeos. E eu tenho assistido seus vídeos. Então, não precisa ler muita Bíblia, não. Porque se você já explica as coisas, né? Então, assim, eu queria saber se negócio direito, mulher, de... Que quando furumfar, não é para tomar remédio. Ah, não, é porque a gente é da Bahia aqui. A gente fala assim, furumfar, né? Aí, não é para tomar remédio, não? E a gente não se engravidar? Ah, não, é só orar, né? Ah, tá bom. Aquela rosa de sarom, não sei, viu? Só misericórdia. Eu, bem que eu... Hã? Ah, não. Bem que eu percebi mesmo. Ela é fofoqueira. Ah, eita, mulher. Aquela mulher não é crente, não. Misericórdia. Aqui para nós, ela precisa se converter. Hã? Ah, é, não. É perseguidora sua, né? Dói, mas não fica assim, não. Você tem certeza que eu não vou engravidar? Não, porque eu tenho meus projetos. Eu tenho meu marido que trabalha. E a gente sai, passei. Eu gosto de fazer a obra de Deus. E filho sabe, né? Que atrapalha. Então, é, porque é pecado. Ah, Deus não se agrada, não. Ah, então tá bom. Ah, crescer, multiplicar. É, eu acho que foi isso mesmo que eu li na Bíblia. Que falou que... Deus falou que é para crescer, né? Falou para Abraão e multiplicar a terra. Mas, é, se eu... Eu vou orar, né? Para poder não... Eu vou orar para poder não engravidar. E aí, na hora da alunfada, eu não vou pegar filho. Não é isso? Ah, não ligue não que eu falo assim, não. É porque eu sou baiana. E baiana aqui, a gente fala essas coisas assim. Mas não é nada de ousadia, não, né? É melhor do que dizer outras palavras, né? Que eu não gosto de palavras. Então, tá bom. Depois, então, você pega aí meu contato e me adiciona. Oi? Para eu ligar para o meu esposo, para dar notícia? Tá bom. Não, ele também assiste seu canal. Ele assiste. Ele não lê muita Bíblia, não, porque ele não tem tempo. Aí, ele prefere assistir os seus vídeos. Eu vou ligar agora para o trabalho dele para dar notícia. Muito obrigada. Deixa eu ligar para ele. Deve estar trabalhando, mas... Oi, amor. Oi, amor, meu bem. Vou te dar uma notícia aqui. Aí, amor, eu disse a ela, porque pelo fato da gente não ter muito tempo de ficar lendo a Bíblia, se a gente já assiste o canal dela, ela já explica tudo direitinho a gente. Mas eu fiquei em dúvida, porque eu assisti o canal daquela atribulada, daquela rosa de sarão fofoqueira. Aí, menina, ela falou umas coisas também. Eu vi outra pastora falando. Quando eu vim, ela disse que não é para assistir nenhum desses canais, que são tudo perturbado. E aí, como eu disse a ela que a gente não precisa, que já tem o canal dela para a gente assistir. Aí, eu perguntei aquilo, amor, que a gente estava conversando ontem, da hora da intimidade. Ela falou, amor, que não precisa. Eu sei que a gente não quer filho agora, mas... Ah, para deixar você falar, tá bom. É porque eu falo muito. É. Hã? Hã? Ah, falei daquele assunto. É isso que eu estava falando, rapaz. Você não deixou falar. Aí, eu falei com ela, perguntei sobre esse negócio de remédio, amor. De anticoncepcional. Ah, foi. Eu perguntei. Aí, eu perguntei. Aí, ela disse a mim que não pode, não, amor. Não pode, porque a Bíblia fala. E... Hã? Não, aquela passagem que no outro dia a gente estava lendo e depois ficou com sono e foi dormir. E aí, de manhã, fiquei com aquela preguiça de ler. Eu peguei, liguei, botei lá no vídeo dela. Se a mulher fala, não é não, bem. E para que a gente vai ficar lendo a Bíblia se ela fala? Se ela é ousada, né? Se ela, não, se ela já tem as revelações. Então, aí sim, deixou falar. Aí, ela pegou e disse assim, que não pode, amor. Não pode usar camisinha. Não pode, amor, tomar... É, como é? Não pode, amor, tomar contraceptivo. Não pode. Não. Não engravida, não, amor. Ela disse que é para a gente orar. Entendeu? Eu também pedi ela para orar pela gente na hora que a gente for surunfar. É. E aí, a gente ora e não vai acontecer nada. Porque Deus não vai deixar eu ficar grávida. Só no dia que Ele quiser. Aí, Ele pega e deixa. Entendeu? Aí, mas não precisa, não. Na camisinha, nada, amor. Nem saco de geladinho. Nada. Bola de assoprar? Nem pense nisso. Nada, amor. Nada. Não pode. Então, tá bom, bem. Eu tô te esperando, viu? Já me arrumei. A gente vai para o culto. E quando chegar, a gente vai assistir os vídeos dela. Tá bom. Tá bom. Beijo. Tá? Não demore não, viu? Tá. Tô te esperando. Tchau. Oi, amor. E aí? O que foi que aconteceu? Não vai vir para casa agora, não? Tá no trabalho ainda? Mas já é tarde. Ah, vai de dar aí mesmo para o culto? Não vai passar aqui para me pegar, não? Eu nem tive tempo de arrumar o cabelo. Botei aqui. Botei aqui, tô de touca o dia todo de touca dentro de casa. Nem arrumei meu cabelo ainda. É, não tive nem tempo. Ah, só domingo que você vai me levar para a igreja? Ah, tá. Ah, tá. Mas eu tô... Venha logo, amor. Porque eu tô agoniada. Eu não quero ficar sozinha dentro de casa, não. E eu tô com a coluna... Ai, a coluna tá doendo. É, daqui a pouco esse menino nasce aqui. É, não, o médico falou que é três. Vou ligar aqui para marido. Misericórdia. Para que que eu fui tomar aqueles conselhos? Eu creio em Deus, pai. Misericórdia. Amor? Ô, amor. As crianças estão chorando. Ah, vai para o baba? Ô, amor, tu sabe... Oi. Ai, ai. Ô, amor. Não demora, não. Tô até com a panela aqui. O menino tá chorando. Tô aqui com a dor. Acho que eu vou parar já. Pedi a vizinha. A vizinha não tá aqui, não. Quem? Ligar para a minha mãe? Ô, amor, vem logo. Já é o quarto filho já da gente, amor. É. Olha a minha roupa como eu tô. Oi, pai. Olha a minha roupa como tá. Ô, meu Deus. Eu tava ali na beira do fogão de lenha. Aí sujou a barriga. O menino tá dando cabo no chute. Ô, amor, vem logo. É, tem não sei quanto tempo que tu não me leva pra lugar nenhum. Pra passear pra lugar nenhum. O cabelo mais eu tenho condição de arrumar. Ô, meu Deus. Maldita hora que eu fui tomar aquele conselho daquela mulher atribulada. Tá vendo? Fui falar dos outros canais aí, ó. Que ficavam me orientando. E agora eu tô passando por isso. Ah, peraí. O menino tá chorando, amor. Peraí. Peraí. Peraí que eu vou prender aqui o telefone do menino. Peraí. Oi. Oi. Oi, amor. Ah. Tá. Os outros dois tá dormindo. E aí eu tô aqui. Você vai demorar? Eu tô sentindo contração. Demore não. Viu? Acho que mamãe não tá em casa, não. Já chamei ela. Vai o quê? Sair com amigo hoje? Ô, meu pai eterno. Chama as irmãs da igreja? Não, ela disse que não pode, não. Pode vir me ver, não. É. Ô, meu filho. Peraí, mamãe. Chore não. Peraí. Peraí. Chore não, pai. Chore não. Ui. Fazendo peso na barriga. Tá bom, amor. Tá. É. Esse jeito aí, se não der certo, eu, meu filho, eu vou liga as trompas, viu? Porque tá puxado pra mim. Né? Tem dois dormindo. Um na barriga e um aqui no meu colo. Ô, Beno. Peraí, mô. Chore não. Tá bom. Tá bom. Tá. Eu aguardo. Tchau. Gente, isso aqui simplesmente é uma brincadeira, viu? Botei a coberta aqui. É uma coberta. E agora, mulher, quero perguntar pra vocês. Aqui, um rasgado. Essa será a realidade dessas mulheres que seguirem o conselho. Porque é isso que a gente vê aqui, nessa plataforma. Eu sei que muitos criticam, muitos aí já deu muita risada, mas seria cômico se não fosse trágico. Então, esse vídeo aqui foi pra descontrair, mas foi pra chamar sua atenção. Mulher, se cuide. A mulher aconselhou as mulheres não tomar contraceptivo. No começo é tudo flores, a mulher começa a não se tratar, a mulher começa a não se cuidar e chega a um extremo desse. Por causa de um conselho, a mulher, aonde é que já se viu dizer que é pra orar, gente? Pra poder não engravidar. Aí a mulher vai engravidar, você vai ter um filho, daqui a pouco você tem outro. Muitos maridos, quero fazer uma ressalva aqui, que muitos maridos estão com a esposa ali o momento todo, ela pode ter quantos filhos tiver, ele é homem pra assumir. Mas existem homens que não. E muitas vezes, dentro das congregações, são isso. É por isso que eu sempre falo. E aí começa a chegar do trabalho tarde, mulher, seu marido, começa. Sabe por quê? Porque a gente grávida fica chata, fica. Tudo a gente reclama, a gente sente cheiros ruins, a gente enjoa, a gente passa por dores. Então, é essa vida que você quer pra você, dessa moça aí, dessa atriz aí que você viu agora, que está aqui falando com você, é Kátia. Mas eu tô vestida do personagem da grávida. Pega a visão, mulher, não se menospreze, você é linda. Se você quiser ter seu filho, tenha, mas tenha filhos que você possa dar qualidade de vida a ele. Tenha filhos que você possa comprar um sapato pra um e você possa comprar mesmo um sapato pra outro. Não tenha filhos pra ficar, pra viver, né? Pedindo esmola às pessoas, independente de religião, independente de ser católico, espírita, independente de ser qualquer coisa. Deus quer que fale a verdade. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino pra receber todas as notificações e compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sino pra receber todas as notificações e compartilhe.